A nossa história de hoje é Maria vai com as outras. Nós vamos ouvir e ver as ilustrações. Era uma vez uma ovelha chamada Maria. Onde as outras ovelhas iam, Maria ia também. As ovelhas iam para baixo, Maria ia para baixo. As ovelhas iam para cima, Maria ia para cima. Maria sempre ia com as outras. Um dia, todas as ovelhas foram para o Polo Sul. Maria foi também. Ai, que lugar frio! As ovelhas pegaram gripe, Maria pegou gripe também. Atchim! Maria ia sempre com as outras. Depois, todas as ovelhas foram para o deserto. Maria foi também. Ai, que lugar quente! As ovelhas tiveram insolação. Maria teve insolação também. Maria sempre ia com as outras. Um dia, todas as ovelhas resolveram comer salada de giló. Mas Maria detestava giló. Mas como todas as ovelhas comiam giló, Maria comia também. Que horror! Foi quando, de repente, Maria pensou. Se eu não gosto de giló, por que eu tenho que comer salada de giló? Maria pensou, suspirou, mas continuou fazendo o que as outras ovelhas faziam. Aí, até que as ovelhas resolveram pular do alto do corcovado para dentro da lagoa. Todas as ovelhas pularam e pularam. Pulava uma ovelha. Não caía na lagoa. Caía na pedra. Quebrava o pé e chorava. Mé! Pulava outra ovelha. Não caía na lagoa. Caía na pedra. Quebrava o pé e chorava. Mé! E assim, quarenta e duas ovelhas pularam, quebraram o pé e choraram. Mé! 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 Chegou a vez da Maria pular. Mas, ela deu uma quebrada, entrou no restaurante e comeu uma feijoada. Agora, Mé! Maria vai para onde caminha o seu pé. Essa foi a minha história. Que tal vocês fazerem a leitura do livro de vocês e contarem para a Tia Val com um videozinho? Vai ser muito legal. Estou esperando para assistir cada um de vocês.